Senhor presidente, vereadores, vereadora, galeria, ouvintes da Rádio Câmara, da Rádio Áurea Verde, telespectadores das TVs, boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlos Lando Gás. Primeiramente eu gostaria de parabenizar nosso colega, o querido Fabiano André Lucas Mariano, que está fazendo mais um aninho de vida, que Deus te abençoe, Fabiano, que você continue sendo esta pessoa maravilhosa no nosso meio e na sociedade bauruense e que continue contribuindo com a sua humildade e capacidade para que a cidade continue no rumo certo. Me honra com a parte, querido. Vereador Carlão, primeiro, me emociona, né, ouvir essas palavras de Vossa Excelência, confesso que não esperava, obrigado. Faço, faço com amor, né, e se não fosse vocês aqui para ajudar na troca de ideias, a gente talvez não conseguisse desenvolver, colocar em prática as nossas ideias. Muito obrigado pelo carinho. Pedir uma parte para Vossa Excelência, apenas para corrigir uma informação que eu passei na tribuna, e a gente tem que ser justo. Eu disse que o impacto do projeto do PCCS é de 2%, na verdade é de 0,02%. Então, é para deixar claro que foi só o momento que eu falei ali, a gente fica empolgado e acabei errando nesses dados. Então, é de 0,02%, mas da mesma forma, é uma maneira que não é legal, a maneira que foi enviado esse projeto para a Câmara. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu gostaria agora de fazer somente um comentário, e que eu sei que está assistindo nesse momento, meu amigo, vereador que passou por essa casa, que também lutou muito pela nossa cidade, é o Marcelo Borges. Fabinho Monfrenato, levanta esta bandeira, e eu tenho certeza que conta hoje com o apoio de todos os vereadores, para que este restaurante no zoológico se torne uma realidade. Essa era uma bandeira, Fabinho, do Marcelo Borges. Por infinitas vezes, ele questionava e questionou o porquê da gente não ter realmente um local mais digno para acolher não só os bauruenses, como todos que visitam o nosso zoológico. E nós sabemos que é uma das principais atrações turísticas de nossa cidade. E o senhor citou bem, 200 mil visitantes ano. Então, é uma coisa grandiosa e merece realmente um local digno. Me honra com a parte, nobre vereador. O Marcelo Borges, inclusive, que o senhor mencionou, lembrava sempre que essa bandeira não era dele, era do Rodrigo, quando o secretário do Meio Ambiente, que desde lá então começou a trabalhar para que se construísse essa lanchonete, e a hora que ele assumiu como prefeito, parece que ele esqueceu o assunto. Porque seis anos para a CEPLAN concluir um projeto de um restaurante, eu acho que, no mínimo, é uma brincadeira, né? É brincadeira. Bom, eu gostaria agora de colocar umas imagens que o próprio vereador colheu e já de antemão peço desculpas pelas falhas aí, porque eu não sou profissional, mas eu evito, muitas vezes, de levar os profissionais da Câmara, porque eu sei que eles têm uma demanda muito grande. Então, o próprio vereador fez essas cenas da praça do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, ali na Araújo Leite, próximo ao Poupa Tempo, Praça Washington Luiz. Olha o estado desta praça, na região central da nossa cidade. Grama já não existe mais, de tanto pisoteio, e ali a gente vê plástico, vê cama de moradores de rua, infelizmente, e olha só o que o vereador conseguiu no flagrante ali. Marmita com colher, esperando a próxima refeição, a sujeira, corotes, corotes de água ardente ali, o que mais a gente se vê, jogado pela praça, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Agora, esse flamboyant, esse flamboyant tem, no mínimo, no mínimo uns 60 anos de vida. Olha o que está acontecendo com o flamboyant, no centro da Praça Washington Luiz, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Estão fazendo dele um fogão, um fogão de lenha. Está queimando o caule principal. Olha o tamanho desse flamboyant. Olha o tamanho desse flamboyant, que está sendo sacrificado por moradores de rua, e a gente não vê providências. Isso na frente da praça, do lado da Araújo Leite, próximo ao ponto de ônibus existente ali. Olha o acúmulo de lixo, de galhos, que, infelizmente, ali, pelo que eu vi, parece até de uma festa junina que fizeram por ali, e jogaram depois os restos da festa junina na praça. Agora, a reclamação veio de uma senhorinha que tropeçou na calçada, indo para o Santuário, fazer ali os seus atos de fé. Olha o estado da calçada na Araújo Leite, na Praça Washington Luiz, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em nossa cidade. Olha o estado da calçada. Lamentável. Existe ali toda uma mobilização dos paroquianos, do Santuário, do Padre. Ao fundo, vocês podem perceber a imagem do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Existe uma mobilização do Padre, de todos os paroquianos ali do Santuário, para a adoção dessa praça. Inclusive, ventila-se a possibilidade de colocar, como a Igreja Santa Teresinha fez, uma grade de proteção, que a noite fecha e durante o dia abre. Porque isso acontece normalmente no período noturno. Então, não sei, não sei se isso é legal, se pode, mas eu acho que nós temos que abrir essa discussão, desde que a própria Igreja está se manifestando interessada em cuidar da Praça Washington Luiz. Bom, nos minutos que me restam, eu vou dizer o seguinte, Sakai, mais uma vez, tenho que concordar com o senhor. Eu vou pegar essa pastinha que eu tenho aqui, que não é função de vereador, mas está aqui, saúde, porque a gente é muito procurado pelos moradores para tentar resolver as suas angústias e seus sofrimentos. Ame, esse cidadão, não vou citar o nome, está aguardando há aproximadamente oito meses uma ressonância magnética. Ame, e tem até um número, mas eu também não vou citar. Ame, esse cidadão está esperando por uma cirurgia de hérnia inguinal, complicadíssima, há aproximadamente oito meses. Ame, encaminhamento do município, um proctologista, está com um problema sério, está aguardando o médico, há aproximadamente oito meses. Ame, aqui está a carteirinha, está aguardando essa senhora há aproximadamente oito meses, um exame ergométrico, um exame aparentemente simples, oito meses. E aí, o que mais me assustou na carteirinha do Ame, diz assim, ela passou pela Unidade Básica de Saúde, o médico atendeu e encaminhou para o especialista. E aí, diz assim, no momento, não há vaga disponível para o tratamento. O paciente ficará em lista de espera e assim que agendado, entraremos em contato. Caso ocorra alguma alteração, o telefone, o endereço, por favor, ligar. gente, está aqui e o interessante é que eles não colocam a data, não colocam a data da passagem do paciente lá que está solicitando essa intervenção no caso aqui cirúrgica. Ah, brincadeira, doutor Paulo, isso é uma falta de respeito. Aí nós temos lei, nós temos um monte de situações para fazer com que a humanização do sistema de saúde morou seja de fato colocada em prática, mas a gente percebe esse tipo de situação. Não tem data na ficha. É justamente para driblar a lei, é justamente para falar que não está demorando tanto ou coisa parecida. O município, tem outro caso aqui também, a AME, nesse caso aqui, o paciente está esperando, doutor Raul, doutor Raul, essa senhora está esperando aproximadamente um ano um exame de ultrassom do olho esquerdo. Olha que chamaram a senhora para fazer ultrassom, ela já está cega. AME também, AME, 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 que palavra não, AME, AME a quem? Dessa forma, AMA? Bom, vereador, o presidente já estourou meu tempo, desculpa, me empolguei aqui, muito obrigado pelo tempo que o senhor me deu. o senhor